Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Manchester United e sim, o perigo do Qatar comprando o Manchester United. Não é os motivos que vocês estão pensando, politicamente falando, é mais esportivamente mesmo, né? É um questionamento que eu preciso até ser um pouco coerente quando saiu a especulação do Qatar comprando a parte minoritária do Tottenham. Então, cara, eu acho que vale a pena eu ser coerente aqui no canal com todo mundo, né? E, cara, Elon Musk comprando o United, Elonzão da massa, vamos falar disso tudo aí. Recados importantes, like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, mega importante, se torna membro. Ontem foi um dia muito bom aqui, quase um terço da meta da câmera nova. Novos membros, também 47,55, que é a meta do mês de fevereiro. Então, cara, muitos conteúdos exclusivos. Pro torcedor do United, tem um pré-jogo especial. Eu tô vendo os pré-jogos aí do Newcastle, nenhum tá melhor do que o meu. Porque o meu é o true da true, é a verdade da verdade. Então, quem quiser se inscrever, se tornar membro, tem a opção pelo YouTube, tem a opção via Pix, se você ainda fortalece o canal, ajuda a melhorar o canal. Belezinha? Tamo junto? Vamos lá, cara! Olha, antes de falar desses perigos do Qatar, o Fabrício Romano fala uma coisa que é muito interessante e muito importante. A base do grupo interessado em comprar o United é concreto. E eles não são do mesmo grupo que é dono do PSG. Isso é muito importante pra quê? Pra nível de competições europeias, né, my friends? Porque se for do mesmo grupo, por exemplo, novamente falando, se for do mesmo grupo, esse grupo ou é apenas dono minoritário do United ou é dono minoritário do PSG. Dono majoritário dos dois times, não pode. Se os dois times for pra Champions League, esse grupo vai ter que escolher qual dos times vai participar. Então, cara, realmente tem que provar, tem que provar, tem que provar que são separados. Obviamente, o que eu vi aí falando, ambos os grupos respondem ao EMI do Qatar. Então, eles vão ter que fazer alguma coisa ali pra satisfazer a UEFA que não existe nenhum tipo de ligação. Vamos lá, my friends. Aí, questão, depois eu falo do Elon Musk. Qual é o perigo do pessoal do Qatar tomando de conta do United? Uma preocupação minha. Isso é mais uma opinião minha. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, olhando na câmera aqui, ó. Qual foi o sucesso esportivo no futebol que o pessoal do Qatar fez? Isso mesmo, my friends. Grilos tocando. Porque, cara, ganhar um francêsão todo ano não é, né? Entendeu? Não é uma... Os caras investiram, entendeu? Os caras têm um pagão aí, 80 milhões de euros pro Mbappé, 56 pro Neymar. Não é pra ser campeão francês todo ano. É pra ser campeão da Champions, né? E é um time muito bagunçado. É, cara, reconhecidamente falando, bagunçado. Por exemplo, uma coisa que me preocupa muito é que na primeira crise agora do PSG, os caras querem demitir o Luiz Campos, mano. Mano, tem poucos seres humanos na Terra que conhecem mais de futebol que o Luiz Campos. Na primeira crise, os caras querem demitir o Luiz Campos e, obviamente, tem muita pressão na torcida. Mas, quando vaza esse tipo de coisa da imprensa é porque vem de gente dentro do clube, né? Então, o Nácio Al-Khalif não é um cara conhecido. Se você tem noção, ó, o Nácio Al-Khalif não é um cara conhecido pro ser um grande gestor. Ele é um cara muito influente e tudo mais, mas não é um gestor esportivo, um conhecedor nato de futebol. E, cara, o que o United precisa, obviamente, sempre é bom ter fundo, sempre é bom ter dinheiro, mas o United é uma máquina de fazer dinheiro, né? Mas o que o United precisa é isso, de mentes. Além do dinheiro, mentes pra gerir o futebol. Pessoas pra assistirem e dar apoio ao Ten Hag. Hoje o Ten Hag é praticamente uma ilha dentro do United, em termos de relação de conhecimento de futebol. Então, não é só dinheiro. Me preocupa muito como eles vão gerir. Uma coisa que me preocupava muito em relação à Arábia Saudita com o Newcastle. Os caras chegaram aí com a mentalidade totalmente nova. Jovens talentos, não vamos inflacionar o mercado, vamos pagar. Cara, o Newcastle, com todo o dinheiro do mundo que o Fundo Saudita tem, perdeu a competição do Ektik, que foi pro PSG. Por quê? Segundo fontes boas, foi porque o empresário do Ektik pediu 2x pro Newcastle e x pro PSG. Ou seja, o cara queria tirar comissão, né? Queria tirar vantagem. Só que os caras têm mais dinheiro. Eles não vão inflacionar. Você vê, a única transação assim do Newcastle que eles deram a inflacionar no mercado foi o Isaac. Mas também não foi uma coisa criminosa, como foi, por exemplo, o... Não vou falar criminosa não, mas não foi uma coisa muito exagerada, como foi o Chelsea com o Enzo. United com o Anthony. Aí o efeito cascata foi o Modric, né, pro Chelsea. Então, é uma galerinha que veio com uma mentalidade, veio com um projeto. Trouxe o Ed Howe, trouxe o Dan Westford, que é um Westford que tava no Brighton fazendo um ótimo trabalho lá. Ou seja, os caras vieram, contrataram profissionais ótimos. Será que o pessoal do Qatar, eu acho que o pessoal do Qatar é aquela coisa, eles acham que no Pix vai resolver muita coisa. Irmão, e tipo assim, Pix por Pix, gastar por gastar, o United já fez isso. Cara, dos últimos aí, sete, seis, oito anos, eu acho que o United só não gastou mais que o City. Ganhou o quê? Fez o quê? Chegou aonde? Não tem um elenco ainda. Então, isso me preocupa bastante. Essa mentalidade, essa galera que não conhece muito do, entendeu, da gestão, do recrutamento, do scout, de dar apoio ao treinador, de ter uma comissão técnica preparada, de ter um staff preparado, de ter os melhores profissionais. Os caras acham que vai tudo na base do Pix, do Pix, do Pix, do Pix. E cara, só dinheiro não vai pra frente não, mano. Senão, o PSG já teria ganho a Champions League. Então, e eles, cara, um ponto positivo nisso é que eles reconheceram esse tipo de coisa e contrataram o Luiz Campos pra fazer parte lá do PSG. Com a nova mentalidade, jovens jogadores, não perder os moleques da base. Quantos moleques da base bons o PSG perdeu porque não soube segurar, porque não tem uma gestão eficiente? Entendeu? Esse é o perigo. Agora, os caras têm dinheiro, mano. Os caras têm dinheiro. Os caras têm dinheiro, têm patrocínio. Os caras vêm... Onde os caras pisam, o Pix aparece. Mas esse aí é a minha preocupação, cara. Porque, novamente, o problema do United não é só dinheiro. É também metalidade, gestão esportiva. Enfim, cara. Saiu esse negócio aqui do Ilonzão. Ilonzão, ó. Major break. Elon Musk está monitorando a situação do United de perto, né? Está pensando se vai ter uma oportunidade de... Se essa oportunidade de comprar o Old Trafford, ele não deveria perder, né? Cara, o Ilonzão já falou que não tem muito interesse em... Como posso falar? Em ser dono de franquias esportivas. Mas ele deixou claro que o United era um time que ele gostava muito quando era mais jovem, né? Eu, particularmente, não boto muita fé nisso aqui, não. Não boto muita fé nisso aqui, não. Entendeu? E, tipo, agora, Pix por Pix, o homem tem, mano. O homem tem muita credo, né, velho? Muita grana. Entendeu? Mas o Elon Musk também caiu um pouco aquela coisa. O Elon Musk, tipo assim... Se o Elon Musk tivesse, pelo menos, experiência em algum time dos esportes americanos, um cara acostumado com... Negócio que o Elon Musk agora mexendo com Twitter, mexendo com tecnologia... Eu não sei se esporte é a área principal dele. Obviamente, se ele compra o United e encarrega os melhores profissionais, ele se blinda ali, se cerca de pessoas que entendem, talvez dê certo, né? Mas, cara, eu acharia muito aleatório. Mas também acharia muito aleatório, mas muito legal também o Elonzão ser dono do United, né? Cara, e Pix por Pix, esse aqui é um cara mega agressivo também, entendeu? Eu acho que se ele compra uma franquia esportiva, pra perder ele não ia entrar, né? Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou, like, se inscreve no canal, compartilha.